Bom dia, retomamos hoje o segundo ciclo de conferências Retomar Portugal, uma iniciativa do PPI em parceria com o JN e com a TSF. Esta quarta-feira vamos debater a cultura no pós-pandemia e refletir sobre os caminhos que se colocam ao setor agora que a vacinação parece permitir um regresso, ainda que condicionado à atividade. Para esta conferência conto com a participação da Ministra da Cultura, Graça Fonseca, ainda com a Marilis Felizes, dirigente da plateia, Associação de Profissionais das Artes Cénicas, também a Presidente do Conselho de Administração da Fundação de Serralos, Ana Pinho, e Artur Santos Silva, curador da Fundação Acaixa, também Presidente Honorário do Conselho de Administração do PPI. Quem quiser colocar questões pode fazê-lo enviando uma mensagem por WhatsApp para o número 910171834. A todos agradeço de terem aceitado este convite e começo precisamente por si, Sra. Ministra, como estávamos há bocadinho a conversar, está a decorrer nesta altura um Conselho de Ministros, vai-se definir quais são os conselhos que avançam ou não avançam no desconfinamento, Lisboa e Braga eventualmente não vão avançar. Esta questão tem um impacto na retoma do setor? Bom dia e obrigada pelo convite. Aproveito para cumprimentar todos os que aqui estão neste debate, nesta conversa. Sim, naturalmente tem impacto, como tem sido ao longo desses últimos 14 meses. temos tido várias fases do plano de confinamento, como referiu, em função do que tem sido a evolução da pandemia e, portanto, como disse, hoje se decorre o Conselho de Ministros, à mesma hora que estamos aqui a falar e, portanto, será certamente avaliada a situação, mas, naturalmente, esperamos que aquilo que tem sido possível ao longo destes últimos meses, de conseguir que é a reabertura progressiva e com regras de segurança para todos, dos equipamentos culturais em todo o país, que naturalmente se mantenha, como é muito importante para todos e, fundamentalmente, para o setor da cultura. Mas, eventualmente, aquela abertura tão esperada dos espetáculos até à uma da manhã, eventualmente, em algumas regiões, eles vão ter que aguardar um pouco mais e vão ter que fechar, se calhar, às dez e meia. Havia essa expectativa? Isto é um bocadinho uma tristeza, por assim dizer, se isto se confirmar? Todos temos que terem atenção e temos tido todos em conjunto que precisamos muito de voltar às salas de espetáculo até à uma da manhã, mas temos que o fazer um pouco de acordo com o que as condições permitem, em cada território. Ao longo destes meses, como referi, progressivamente, as salas, os teatros, os museus foram reabrindo e foram reabrindo com programação em todo o país. Se não tem alguns conselhos, não avançar já, como está a referir, e foi o que hoje saiu nas notícias, naturalmente mantém-se as regras que existem. Mas eu realço que com as regras que existem também temos podido ir ao teatro e eu, por exemplo, hoje à noite, conto ir ao teatro em Lisboa, naturalmente com as regras que se tira, no ponto de vista dos horários de funcionamento. Amarilis Felizes, para si, como profissional da cultura, esta situação de alguma forma põe em xeque o ritmo de recuperação para este setor? Bom dia, aproveito também para cumprimentar todas as pessoas. Sim, naturalmente o ritmo do desconfinamento afeta-nos, não é? Este setor, em particular as artes performativas, foram dos setores da economia, no geral, mais afetados pela pandemia, precisamente porque o que fazemos é reunir pessoas no espaço público, juntas, e era isso que o bichinho não gostava, não é? Portanto, fomos um dos setores mais afetados que ainda não recuperou totalmente, não é? Nós sabemos que, por exemplo, na área da música, os grandes eventos de massas foram adiados e a pandemia assim obriga. A plateia tem optado por não contestar propriamente as regras de abertura, de fechamento, porque na verdade a nossa especialidade não é saúde pública, são as artes performativas, mas é naturalmente que estas medidas afetam grandemente, não é? Não só as lutações, não é? Que sendo reduzidas põem em cheque a sustentabilidade dos projetos e elas continuam reduzidas. Obviamente os horários, não é? Nós vimos uma muito difícil retoma, por exemplo, o ano passado, a partir de setembro até dezembro, em que parecia que tudo estava a funcionar, mas na verdade não estava, não é? Com os fins de semana confinados e por aí fora. Portanto, a nossa expectativa é que uma retoma total do setor, ela só se fará no prazo de um ano ou mais, não é? Portanto, obviamente todas estas medidas afetam grandemente e nós queremos obviamente chamar o público aos eventos, mas também o público tem que ter essa sensação de segurança e também de liberdade para estar nos eventos. Ainda assim considera que a situação, apesar de tudo e apesar de ainda não estar, por assim dizer, normalizada, é melhor daquela que o setor viveu no ano passado, em que houve dois confinamentos e, portanto, a situação era mais pesada, considerem já sinais de retoma, por assim dizer? Já conseguem ver alguns sinaizinhos de retoma? A retoma é efetiva a partir do momento em que nós tivemos quase, acho que foi mais de dois meses agora no início do ano, sem poder fazer nada, portanto, obviamente, podendo fazer, a retoma acontece automaticamente. Agora, o que nós vemos é que também, do lado dos profissionais, muita dificuldade em voltar à normal atuação, não é? Doutora Ana Pinho, como é que a Fundação Serralvos viveu a pandemia? De que forma é que ela foi afetada em termos de receitas? Mas, como é que esse processo se desenrolou? Bom dia também e muito obrigada pelo convite e cumprimento também todos os que participam no debate. Evidentemente que a Fundação Serralvos, todas as entidades foram muitíssimo afetadas pela pandemia em todos os setores, mas entidades como a Fundação Serralvos, que foram obrigadas a encerrar ao público, foram especialmente e de uma forma mais abrupta. Depois, evidentemente que, como muitas outras instituições, tivemos que colocar as pessoas em teletrabalho quando não estávamos preparados para isso, portanto, de todos esses desafios, mas isso foi comum a muitos outros setores também. Mas o que nós tentamos fazer, e portanto houve uma alteração radical da nossa forma de contato com o público, o que nós tentamos fazer de seguida e quase, muito rapidamente, foi adaptarmos a essa situação e viramos completamente para o online, para a produção de conteúdos online. Quinze dias depois tínhamos criado um programa online, chamado Serralvos Online Experience, em que partilhávamos todos os dias atividades e programação em tudo o que a Fundação, em todas as áreas a que a Fundação se dedica, não só à arte contemporânea, mas à arquitetura, às artes performativas, ao ambiente, à paisagem, ao cinema, à reflexão. Portanto, partilhávamos muitíssima coisa e, de facto, focámos no online, porque era a única porta que, nessa altura, de facto, existia de contacto com o público. E isso é algo que continuou, ou seja, mesmo depois de reabrirmos, essa importância da relação online com os públicos, que nos permite inclusivamente chegar a públicos que antes não vinham a Serralvos, eventualmente estavam muito longe, ou não podiam vir todos os dias, é evidente que continuou e será algo para continuar. Eu acho que isso é uma das, aliás, uma das aprendizagens e algo positivo que veio com a terrível crise que vivemos, foi esta capacidade de aprender a trabalhar também de outra forma e nos relacionarmos de outra forma com os públicos. Mas é evidente e depois, quando abrimos, fizemos progressivamente e agora depois fomos obrigados a fechar novamente, abrimos outra vez. Portanto, isto é um processo que eu acho que a facilidade e a capacidade de nos adaptarmos às circunstâncias é absolutamente vital nestas alturas. De qualquer forma, mas foi inevitável uma perda de receitas, porque mesmo com os onlines não deu para compensar, imagino eu. Não, completamente, ou seja, nós em termos de receitas próprias houve uma redução gigante, porque Serralvos tem uma porcentagem de receitas próprias, nomeadamente de bilheteira, por exemplo, de aluguéis, o nosso auditório é muito requisitado e isso foi completamente, não só a bilheteira, mas também os eventos, os aluguéis dos espaços patroceiros que desapareceram completamente. Por outro lado, mesmo com a retoma do ano passado e agora, o facto dos estrangeiros estarem ausentes, que são aqueles que na verdade pagam o bilhete de entrada e os bilhetes mais elevados que dão acesso a todos os espaços, esses desapareceram e, portanto, o que nós fizemos também foi focar-nos muito nas campanhas de amigos para a promoção e na promoção da visita física dos locais. Portanto, continuamos no online, tentar abranger cada vez mais públicos e chegar a cada vez mais públicos e, em termos da nossa presença local, focarmos nas pessoas que podem cá vir, promovendo o nosso cartão de amigo, que é algo que já desde 2001 não é atualizado o preço, isso é muito simbólico, é quase gratuito, quem paga tudo são 4 euros por mês, quem paga metade, que é muita gente, são 2 euros e, portanto, nós ficamos muito nisso para continuarmos a ter públicos. Sra. Dr. Santos Silva, a mesma pergunta, como é que a Fundação Acaixa se situou num ano marcado pela pandemia? Estou-me a referir, obviamente, ao ano passado e ao início deste ano. Bom, a Fundação e o Banco mantiveram não só a estratégia que tinham definido para intervenção em Portugal, mas a ação, o apoio concreto. Portanto, nós, a Fundação tem um orçamento global para a Ibéria da ordem dos 500 milhões de euros. Para Portugal definiu-se um percurso durante 5 anos para chegarmos aos 50 milhões, estamos neste momento em 30 milhões de orçamento e da ação. Mantivemos todos os apoios e, em alguns casos, até reforçamos das instituições culturais que já apoiávamos. Desenvolvemos diretamente novas atividades, exposições itinerantes, portanto, que podem estar no espaço público e, como tal, podem ser visitadas sem grandes problemas. Portanto, mantivemos toda essa atividade, mas a mais relevante foi o apoio às instituições culturais que nós já apoiávamos. Não só a nossa ação na área social, no apoio à investigação científica, à ciência, mas o apoio a instituições culturais. Começamos em 2018 com um investimento de cerca de 2 milhões, um pouco menos de 2 milhões de euros e, neste ano, esperamos atingir quase 4 milhões e meio. Portanto, a nossa atividade distributiva e direta, mas a que mais pesa é distributiva, junto das principais instituições portuguesas, museus, instituições que estão ligadas à música, teatro e outras atividades performativas, formação, não só mantivemos, como reforçamos todos os apoios a esta área. Sentiu, de alguma maneira, que a área cultural, a área social, no ano passado precisava muito mais ou recorreu muito mais à Fundação Lacaixa? Houve uma maior corrida, enfim, aos apoios que a Fundação estava a conceder? Nós, às instituições do setor social, nós temos também atividades diretas, é o caso dos cuidados paliativos, onde se nota uma grande insuficiência na resposta aos doentes em situação já terminal, desenvolvemos uma rede própria, embora o desemprego não seja um problema sério em Portugal neste momento, porque temos mantido os níveis globais de taxa desemprego. Temos um programa também muito importante, que é encontrar emprego para as pessoas em situação mais vulnerável, que é o programa Incorpora, portanto é outro na área social relevante. Estamos no Porto e em Lisboa a desenvolver uma intervenção junto das crianças de áreas sociais mais vulneráveis, vivendo as famílias em situação de pobreza, como lhes proporcionar mais bem-estar, mais saúde, mais educação, crianças e jovens. Temos seis projetos piloto em curso, três em Lisboa, três no Porto. Isso muito para além da questão cultural, obviamente, são outros setores, não é? Isso que é na área social. Obviamente, em relação à educação das crianças e dos jovens, entra também a colaboração com as instituições culturais, porque todas elas desenvolvem atividades muito relevantes, por exemplo, aqui no Porto, quer Serralbes, quer a Casa da Música, quer outras instituições importantes na área cultural, têm uma intervenção muito grande e uma relação muito boa com o sistema de educação e, portanto, com a educação dos mais novos. Mas, portanto, a nossa atividade social, evidentemente, nós procuramos selecionar projetos de instituições sociais e todo o último ano apoiamos 125 instituições e o investimento que tínhamos há quatro anos era de menos de dois milhões de euros ao conjunto de instituições que, através de concursos, apoiamos e, neste momento, já estamos no dobro, mais do dobro do apoio que concedíamos. Portanto, a nossa intervenção junto das instituições do setor social tem aumentado muito e aquilo que foi excepcional foi a ajuda alimentar. Nós tivemos uma intervenção nossa em 2020, mas este ano procuramos mobilizar todo o sistema bancário, todos os mídias, para uma intervenção mais solidária e mais significativa na ajuda alimentar. Sr. Toro, eu peço desculpa, não quero interromper, mas eu queria aproveitar precisamente esta questão dos apoios e perguntar à Sra. Ministra, porque o ano passado não foi, obviamente, um ano fácil para a Sra. Ministra. Foi alvo de muitas críticas relativamente aos atrasos dos apoios. De alguma forma, a Sra. Ministra reconhece que houve atrasos e que houve situações de facto muito complicadas para gerir? O ano de 2020 e 2021 não foi fácil para o setor, não é para a Ministra. Quem teve um ano muito difícil, e naturalmente ainda estava a ter um ano difícil, foi o setor. Isto é muito importante, esta pequena, digamos assim, foco na questão que importa. O que importa é menos a Ministra e mais o setor. Quanto à questão dos apoios, vamos ver, o ano de 2020 e o ano de 2021, enfim, estes 14 meses terão sido certamente os meses mais difíceis, provavelmente, da democracia, do setor cultural. Porque a pandemia, a situação que nós temos vivido, eu disse diversas vezes, não é uma crise económica como aquelas que o país já viveu. É uma crise de natureza diferente, porque é uma crise que começa no plano de saúde pública, que naturalmente tem impactos brutais do ponto de vista económico e social, mas o facto de ser uma crise de saúde pública e o facto de, pela primeira vez na nossa vida contemporânea, terem sido fechados os equipamentos culturais. Provavelmente, ninguém aqui nesta conversa, ou como você já ouvi, se recorda dos cinemas terem fechado em Portugal, ou dos teatros terem sido obrigados a fechar em Portugal. Ninguém se recorda de não pedir ir ao museu, ou ir à Fundação Serralos, que apesar de tudo já tem uma longa idade. Nós não nos recordamos. E, portanto, a natureza desta crise é uma natureza profundamente diferente. E é uma crise que apanhou todos, naturalmente não preparados, porque não havia qualquer espécie de precedente na nossa história. Temos vivido algo assim. Portanto, o que nós procuramos ao longo destes 14 meses, é a forma como olhamos para isto, é duas coisas fundamentais. Primeiro, não interromper, eu disse sempre isto e continuarei a dizer, porque julgo que é mesmo importante, não interromper o trabalho estrutural que estávamos a fazer. Nós tínhamos iniciado em 2019 um trabalho estrutural importante para o futuro, de preparação de diplomas importantes, que finalmente estão publicados, como o novo modelo de apoio financeiro à programação da rede de teatros e cineteatros, a revisão do modelo de apoio às artes, que promoveu alterações importantes, desde logo a possibilidade de renovações dos aposentados a oito anos, portanto, ou seja, promovendo sempre por uma lógica que defendemos de estabilidade e de maior estabilidade para o setor. Portanto, defendemos sempre que tínhamos que continuar o trabalho iniciado em 2019 de estruturação e de medidas mais estruturadas para o setor na sua globalidade. Naturalmente, em março de 2020, quando o trabalho decorria, tivemos que trabalhar em dois, se quiserem, duas velocidades diferentes, ou em dois níveis diferentes. Manter o trabalho total, não o podíamos nunca interromper, mas, por outro lado, ter medidas de urgência para um tempo muito curto e de intervenção rápida. E ao longo destes 12 meses, olhando para o global, no que diz respeito às medidas de apoio ao setor, foram colocados cerca de 250 milhões de euros de apoio ao setor. Eu dou um exemplo para as pessoas perceberem do ponto de vista do que isso significa. Há pouco, a Marilas falava da questão mais área das artes performativas. Nós decidimos que todas as entidades que não tiveram apoio no âmbito dos concursos em 2020, por exemplo, no teatro, na dança, nas artes visuais, que estavam sem apoio financeiro, foi decidido dar apoio financeiro para 2021 e 2022. Ou seja, o que isso significou foi que houve centenas de entidades artísticas, que naturalmente estavam em uma situação ainda mais vulnerável que muitas outras, naturalmente tiveram a capacidade de 2021 e a expectativa de, até o final de 2022, conseguir prosseguir o seu trabalho, com o apoio que se decidiu dar. Portanto, o que nós procurámos ao longo destes 14 meses, foi apoio ao rendimento individual, através dos apoios sociais, que pela primeira vez na cidade do Ministério da Cultura foram atribuídos pelo Ministério da Cultura, para além do Ministério da Ciência Social, e o apoio às entidades artísticas, que podem conseguir ou manter alguma estrutura. Agora, é muito importante só dizer o seguinte, vou ver, é natural, eu não tenho nenhuma dificuldade, já disse várias vezes, poderíamos ter feito melhor. Sim, claro que poderíamos ter sido feito melhor, isso não tenho nenhuma dificuldade em dizer, porque repare, como eu disse, nós todos fomos surpreendidos, julgo eu todos, por uma crise que não conhecíamos, não tínhamos precedentes, e portanto procurámos agir o melhor e o mais rápido que fomos conseguindo agir, sempre numa dupla lógica. Apoio ao rendimento individual e apoio às entidades artísticas em todo o país, para que também conseguissem manter a sua estrutura em funcionamento. Eu gostava até de colocar aí agora, pegando nestas palavras, e alargar a todos os convidados esta pergunta. Independentemente disso, o setor em si, até antes da pandemia, era um setor muito particular, porque é um setor em que eu não sei se há um número exato, se se sabe já quantos trabalhadores este setor emprega. Eu penso que ainda não está bem definido, e penso também... Há os bares do INEC. Então quantos são, ao todo? 130 mil. 130 mil. E esse é o definitivo, ou poderá haver aí umas oscilações, porque às vezes nem tudo está contabilizado, não é? Mas é o que temos. De acordo com o INEC? 130 mil. Estou as estatísticas ofertas. Pronto. Para além disso, 130 mil trabalhadores em que grande parte está numa situação que veio-se, no fundo, acabou... Já se sabia, mas se calhar agora ficou um bocadinho, no ano passado, um bocadinho mais visível, em situação de precariedade. Ou seja, o próprio setor, e esta é a pergunta que faço aos quatro, reconhecem que de facto este setor até agora tem funcionado um bocadinho na base de não se saber quantos é que eram, como, que tipo de contratos e que tipo de relações laborais existiam. Enfim, uma série de falta de informação relativamente a esta situação. Eu posso, se me permite, essa aliás é uma pergunta que me permite dizer algo que também ia dizer na resposta anterior. É preciso, uma das... ao longo desta pandemia descobrimos todos, julgo eu, diferentes realidades, e, naturalmente, algo que foi transversal a todos, e a Marilis, aliás, fez parte do grupo de trabalho do estatuto profissional, ao longo deste tempo fomos sempre olhando para a realidade, procurando resolver para o futuro algo que vinha do passado e que todos concordaríamos que era necessário fazer. A questão do conhecimento sobre o setor é uma boa questão que coloca, porque quando iniciámos o trabalho sobre o estatuto profissional, em 2000 e 2020, precisamente encomendámos, precisamente, percebendo que é preciso mais conhecimento qualitativo, não apenas quantitativo, mas qualitativo sobre o setor cultural, na sua ampla diversidade, encomendámos, fizemos um trabalho, como se é um trabalho, com os setores culturais do ISC-T, precisamente para fazer o mapeamento qualitativo do setor cultural. Ao longo destas meses, o Oficiatório já publicou quatro relatórios, que, precisamente, colocam um enfoque e dão-nos uma perspectiva diferente da realidade do setor cultural. O último, aliás, é relativamente, precisamente, à questão das, digamos assim, das condições laborais ou, se quiser, do perfil laboral do setor cultural. E essa é, de facto, uma questão muito importante. A questão, nós temos que ter, todos, mais conhecimento qualitativo sobre este setor cultural, porque é muito diverso, tem inúmeras realidades dentro da realidade do setor cultural, e, naturalmente, esse conhecimento é muito importante para tomar as decisões mais adequadas, como é qualquer política pública, ao setor. E, portanto, nós temos que caminhar neste sentido de estruturar e ter medidas como esta, naturalmente, importante para o setor, de ter um estatuto profissional com um regime de proteção social adequado, e temos que caminhar na implementação deste estatuto e desta medida, com mais conhecimento que assenta inquéritos qualitativos aos profissionais de diferentes áreas do setor da cultura. Amarilis, concorda? Sim, acho que a questão da informação é, obviamente, importante, mas eu acho que nós podemos dizer com bastante certeza que há, de facto, um problema que é prévio no setor, que é um problema laboral, e que é um problema que, na verdade, nem é explosivo, mas eu acho que a cultura é particularmente grave, que é um problema da proliferação do falso trabalho autónomo. E esta cultura laboral que existe no setor, por se confundir muito a questão do freelance, até da intermitência, com a questão do trabalho independente, são coisas completamente diferentes. E, então, tudo isto gerou a fragilidade que vimos com a paralisação das atividades. ou seja, as pessoas não tiveram acesso, muitas vezes, ao subsídio de desemprego ou ao lay-off, precisamente porque não tinham contratos de trabalho. Por exemplo, no caso, vou aproveitar, vou utilizar o caso de Serralos, havia uma série de profissionais, tinham alguma relação com a casa, que poderiam ter sido pessoas com contrato de trabalho, e, nesse caso, teriam, por exemplo, acesso ao lay-off ou ao subsídio de desemprego, caso tivessem de ser despedidos, acontece, não é? Não há atividade, pode acontecer. Mas esses profissionais, como trabalhavam a recibos verdes, sendo dispensados, ou seja, a sua atividade não tendo continuado, essas pessoas ficaram, obviamente, à mercê de um apoio que teria de ser extraordinário, porque as pessoas que trabalham de forma independente não têm acesso ao subsídio de desemprego. Portanto, o problema é prévio. E daí, obviamente, tiveram de surgir apoios extraordinários. Nós conseguimos fazer agora já um balanço de que a intervenção do Estado, no geral, não é? Muito aqui a segurança social também. Deve-se ter estado totalmente concentrada no apoio direito às pessoas que perderam rendimento, porque esse era o problema mais grave. Obviamente que o Ministério da Cultura teve algumas medidas de retoma importantes, mas não fomos capazes, não é? de perceber a fragilidade de alguns profissionais que não foram tendo acesso nem aos apoios da segurança social, nem aos apoios particulares do Ministério da Cultura, que muitas vezes eram as pessoas mais frágeis, que por vários motivos não foram tendo acesso a esses apoios, e por isso vemos estas organizações, até trabalhadores, como a União Audiovisual, que distribui em cabazes esta solidariedade. Sim, em vários setores. Que ela também é reveladora destas falhas, não é? Bom, e depois, por outro lado, há outro problema também amontante, que foi, graças a esta precariedade e graças também a algum incumprimento por parte de algumas instituições, aconteceu com a pandemia, na primeira vaga principalmente, muitas atividades foram canceladas sem remuneração nenhuma, ou seja, companhias de teatro que tiveram espetáculos cancelados, por exemplo, em câmaras municipais e que não lhes foi pago nada, pessoas freelance que iam, por exemplo, montar esses espetáculos, ou fazer trabalhos de serviço educativo, que as atividades lhes foram canceladas sem retribuição, e isso também agravou o problema, não é? E aí foi feita legislação particular sobre esta questão, não é? Dos cancelamentos, mas ela nunca houve força suficiente para ela ser efetivamente cumprida, e então houve uma má prática. Nós, na primeira vaga, cheguei a ler notícias de declarações de presidentes de Câmara, que se vangloriavam de estar a poupar o dinheiro das atividades culturais para gastar em máscaras e em álcool, tudo bem, não é? Claro que as prioridades naturalmente se inverteram, e as pessoas ficaram muito focadas na saúde, mas não houve consciência do impacto disso. Ao se levar a cabo este tipo de decisões, teve-se a sobrecarregar a segurança social e a deixar pessoas mesmo sem opção nenhuma. Mas isso é uma análise que faz relativamente, pronto, como ao ano passado. Este ano, e peço que seja sucinta, porque também ainda quero ouvir o doutor Arturo Santos Silva e a doutora Ana Pinho, apesar de tudo com as medidas que o governo tem vindo a tomar, considera que a situação tem tendência a melhorar? Está mais otimista ou o setor ainda tem muitas dúvidas? Nós temos um problema que é, nós não estamos a ver, apesar da nossa associação, outras associações, até o sindicato, dizermos com muita clareza que o problema é a proliferação do falso trabalho autónomo. E nós temos de pensar que isto não é apenas uma questão de direitos laborais pelos direitos laborais. Um trabalhador da cultura, da área artística, da área técnica, da área da produção, que tenha boas condições de trabalho, vai trabalhar melhor. E nós estamos a falar muitas vezes de instituições financiadas pelo Estado, quer as companhias mais independentes, quer as grandes fundações, e nós queremos que trabalhem bem. E os trabalhadores são a unidade celular das instituições, ou seja, não há futuro para a cultura com instituições culturais que não tenham garantidas boas condições de trabalho por quem faz as instituições, por quem faz as instituições são os trabalhadores. Mas considera que se está a dar passos nesse sentido, nomeadamente até em termos de proteção social? O que nós vemos, por exemplo, com a discussão do estatuto, que nós achamos que ainda vai a tempo de ser melhorado, não é? Está agora em consulta pública. O que nós vimos foi que não há o reconhecimento ainda de que este é o ponto fulcral a combater. Ou seja, nós chegamos a ler no preâmbulo do estatuto uma análise de que a maioria dos trabalhadores do setor são trabalhadores independentes. O termo que se usa é com autonomia jurídica. E nós não concordamos dessa análise. Portanto, há aqui um problema de base, não é? Tem a ver com legislação laboral, mas tem a ver sobretudo com a orientação dos trabalhadores. E, por exemplo, os inquéritos do Observatório das Atividades Culturais que a senhora ministra estava a falar, eles revelam níveis de rendimentos baixíssimos. E nós que trabalhamos no setor sabemos e isso tem a ver com desregulação laboral, não é? Porque se nós não temos um contrato, nós não trabalhamos apenas oito horas por dia, nós não temos, por exemplo, o salário mínimo é algo que tem a ver com o contrato de trabalho, não é? Portanto, nós sabemos que há muitas pessoas a trabalhar abaixo do salário mínimo no nosso setor. Doutora Vicente Silva, tinha noção desta, e doutora Ana Pinho, imagino que tinham noção da forma como estava, como funcionava este setor em termos dos seus profissionais. Sim, na área cultural, como noutras áreas, que tenham assimetrias, desequilíbrios, de intensidade, as instituições procuram ter soluções flexíveis, seja na cultura, seja na economia, seja no setor social. As instituições, uma coisa, são as necessidades de ter colaboradores com estabilidade, porque são fundamentais para as atividades nucleares que essas entidades desenvolvem. Outras são, para certos picos de atividade, a necessidade que têm de recorrer a empresas que são muitas vezes formadas por profissionais que prestam serviços, neste caso, na cultura, na área cultural, e são atividades que têm risco porque são profissões liberais, porque atuam, no fundo, com os riscos das profissões liberais, como acontece, por exemplo, nos pequenos negócios, um cabeleireiro, um barbeiro, um certo tipo de atividades que funcionam em negócios que são muito próximos de uma profissão liberal e que têm muito maiores riscos quando há uma alteração deste tipo. Portanto, o que aconteceu, eu acho que muitas vezes, tem a ver com a natureza da atividade desenvolvida no setor cultural, porque eu acho que o país reagiu de uma maneira extraordinária a tudo o que foi exigido na educação, com o teletrabalho, nas instituições culturais, usando muito mais os processos online e até oferecendo acesso, quer no caso dos museus, quer nas instituições com atividades performativas, ter uma oferta muito grande que ajudou imenso as pessoas que estavam em casa a ter condições para terem participação na vida cultural, não da maneira ideal, mas de uma maneira alternativa que veio para ficar, porque em muitos casos os nossos hábitos vão mudar. Agora, reconheço que foram dados agora passos muito importantes em relação ao Estatuto na Segurança Social, porque havia fragilidades que foram combatidas e situações que eu acho que foram melhoradas. O Estatuto do Profissional está em discussão, portanto é alguma coisa que me foi ainda agora referido, quer pela Senhora Ministra, quer por uma das outras pessoas convidadas para este debate e que acabamos de ouvir, de que há alguma coisa com certeza nesse Estatuto a melhorar, mas é um progresso grande, haver um Estatuto para os profissionais da área cultural que os proteja mais. A mim chocou-me, uns anos atrás, e a convite de uma grande figura nas artes performativas, que foi o Raul Solnado, quando ele teve responsabilidades na Casa do Artista, ver como profissões que têm um desgaste grande, cuja atividade gera um desgaste grande, e as pessoas chegam à fase final da vida muito desprotegidas. E, portanto, eu acho que se estão a dar passos relevantes para reduzir esses problemas que atividades como aqueles profissionais na área cultural têm. Doutora Ana Pinho, desculpe, Doutora Ana Pinho, concorda com as palavras do doutor Arturo Santos Silva, de que de facto é preciso alterar o quadro estatutário, por assim dizer, destes profissionais? Concordo, e é evidente que a natureza, como foi referida, a natureza de muitas das atividades que são desenvolvidas, só é compatível com uma prestação de serviços, seja por empresas, seja por pessoas em nome individual, há uma grande flexibilidade na procura de algumas atividades, e que não é impossível resolver com um contrato de trabalho a tempo parcial, quer dizer, depois isso julgo que é muito difícil. De qualquer forma, esta é uma situação que funciona assim não só em Portugal, e na generalidade é o caso de Cerrados e de algumas outras instituições é muito falado, mas acontece exatamente em todos os museus e instituições culturais, não só em Portugal, mas no mundo inteiro. E se assim é, e se assim foi durante décadas, é porque realmente esse é um modelo que de facto permite responder da parte das instituições e da parte dos profissionais, que fazem muitas coisas diferentes na maior parte dos casos e precisam também de flexibilidade para o fazerem e de poderem de facto, porque um contrato de tempo parcial não permite que as pessoas não digam que não vêm trabalhar no dia X ou Y ou Z, portanto podem ter, é um pouco complicado. Mas é evidente, e isto é de facto transversal e acontece no mundo inteiro, mas ficou para nós esta crise sem precedentes, tornou evidente para todos nós as fragilidades que daí também decorrem e portanto é absolutamente fundamental e como disse a senhora ministra, é fundamental melhorar as, primeiro conhecer melhor o que efetivamente o setor, não em número, mas também em qualidade, como disse a senhora ministra, mas criar as condições, nomeadamente em termos de proteção social, que permitam que as pessoas estejam protegidas quando acontece uma coisa, uma catástrofe destas, digamos assim. Portanto, todos nós, eu julgo, que temos essa consciência. Senhora ministra, tem-se falado muito e continuamos a falar, obviamente, de cultura, no Orçamento de Estado para 2021. Eu penso, segundo, se não estou enganada, que em termos do Orçamento de Estado para 2021, há uma dotação de 563, 564 milhões reservados à cultura, retirando a RTP, ficam-se com 313 milhões, isto representa, obviamente, um aumento face a 2020, mas, de qualquer das formas, em termos de despesa, este valor representa apenas 0,21% da despesa total da Administração Central. Numa altura destas, num setor que vive tantas dificuldades, não ficam um bocadinho longe das expectativas, ou acha que este é um bom orçamento? A questão do orçamental e a questão do investimento é uma questão particularmente relevante naquilo que temos como visão ou como estratégia para o setor cultural. Ao longo, eu tenho, enfim, faço um pouco o balanço, não só do último ano, mas também, de alguma maneira, desde que tenho esta responsabilidade e ao longo destes governos, nós, proximamente, fomos fazendo um caminho de aumento de investimento público no setor cultural. Só para termos uma noção, o que é que estamos a falar do ponto de vista da progressão? Entre 2018 e 2021, houve um aumento de 100 milhões de euros a nível do orçamento da cultura só para o setor cultural, excluindo a comunicação social. e o aumento que conseguimos fazer em 2020 e 2021 é o aumento de 46% do orçamento de investimento direto no setor cultural. Isto significa manter sempre aquilo que foi o nosso compromisso, de manter sempre uma rota crescente de aumento global, digamos assim, do investimento no setor cultural, com algo que também me parece muito importante, que é, quando falamos do aumento de investimento no setor cultural, temos que falar de porquê que queremos e para que é que queremos esse aumento do investimento. Ou seja, é importante que nós saibamos, eu defender o aumento de investimento num determinado setor cultural e temos uma estratégia e sabermos o que é que é importante para que esse investimento seja colocado, se quiser, no setor, nos sítios certos, de forma a poder reproduzir-se e a poder chegar naturalmente, neste caso, às entidades artísticas e às pessoas que trabalham no setor. Portanto, nós procuramos sempre esta dupla, se quiser, que é mais investimento e políticas mais estruturadas. Repare, dando um exemplo, quando nós fizemos o trabalho de revisão do modelo de apoio às artes e da rede de teatro, esse cinema teatro, esse talvez seja um bom exemplo. Nós defendemos mais investimento e temos vindo a fazê-lo, mas defendemos porque estamos a preparar um próximo ciclo de quatro anos, cinco anos, de políticas sustentadas de apoio às artes performativas e às artes visuais. Sabendo nós que, por exemplo, temos a rede de teatro em todo o país com um apoio financeiro que nunca existiu no passado e estamos a falar de equipamentos municipais, é importante que as pessoas percebam a rede de teatro e cinema de teatro no país é composta por equipamentos que são dos municípios, são geridos pelos municípios. São propriedades dos municípios e, portanto, este programa de apoio financeiro à programação em todo o país da rede de teatro e cinema de teatro é um apoio que vai chegar a partes do território que talvez hoje ou no passado tenha chegado menos, ou seja, isto é uma lógica de política de coesão territorial. Quando falamos do mais investimento temos que saber logo para onde é que queremos o mais investimento e é isso que temos procurado fazer. Porque, no fundo, o Estado também quer o retorno. Investe, mas quer o retorno. Não, não se pode falar na lógica do retorno porque o Estado não é uma empresa, não é? Portanto, nós não estamos à procura do retorno. Não, mas tem contas? As contas públicas? O retorno do Estado é ter mais oferta cultural no país, ter maior capacidade para as instituições artísticas em todo o país poderem fazer o seu trabalho com maior estabilidade e com maior relação de confiança digamos assim com o setor público e também com o setor privado em muitas partes do território e acima de tudo há algo que também é muito importante que é um retorno que é importante para o Estado é que a política cultural seja uma política central do ponto de vista de políticas de Estado ou seja, há algo que é muito importante trabalharmos todos julgo e temos feito isso é que a cultura seja uma peça muito importante do modelo que queremos desenvolvimento económico e social do país que a cultura seja um elemento central na forma como percepcionamos e vemos o desenvolvimento do país para os próximos 10 anos e a cultura é uma peça central do ponto de vista social e económico e do ponto de vista naturalmente do pilá central da democracia e portanto isto significa sabermos o que é que é necessário e para isso termos o investimento público que é necessário para o concretizar uma questão importante também temos aqui duas fundações importante também termos o maior no possível parcerias com entidades como as fundações ou como o setor empresarial toda a lógica que conseguimos alargar a rede digamos assim que estrutura o investimento no setor cultural é muito importante para este futuro como pelo menos nós o vemos ou seja numa lógica de serem complementares por aquilo que estou a perceber certo? uma componente central do investimento público mas naturalmente é muito importante deixe-me só por exemplo aqui dizer a fundação La Caixa tem sido um parceiro muito importante em projetos que são projetos de iniciativa privada de várias entidades no país que naturalmente têm na fundação La Caixa um parceiro privilegiado para poder desenvolver a sua atividade em complemento com apoios ou com investimentos que já recebem no Estado portanto estamos a falar de uma lógica de complementariedade Uma das questões que é abordada é que o contributo da cultura em termos europeus para o PIB ou seja para o crescimento económico da União Europeia é muito forte ou seja isto antes da pandemia o que significa que nesta retoma o setor cultural tem de facto um peso enorme porque é gerador de receitas e a este nível eu queria perguntar se a Dra. Arturo Santos Silva considera que este projeto esta forma de financiamento que está a ser utilizado que eu penso que é um financiamento por projetos por concursos se é o adequado ou se devia-se aproveitar eventualmente para reformular esse modelo de financiamento até para potenciá-lo Quando falei em concursos há pouco falei na área social portanto no apoio que damos a projetos que vão ter impacto falou em retorno eu falaria impacto quer da ação do Estado quer da ação de instituições como as fundações o que fazem o que fazem que impacto vai ter na sociedade a senhora ministra referiu-se ao impacto no interior em zonas onde não havia qualquer oferta cultural quer se levar lá também oferta cultural isso tem um determinado impacto no desenvolvimento dessas regiões portanto o que nós fazemos na relação com instituições da área cultural é ter ligações de longo prazo portanto três, cinco anos são horizontes mínimos e portanto nós apoiamos os programas de atividade de instituições que os apresentam que os discutem connosco mas com uma grande estabilidade porque entendemos que o apoio que damos em instituições culturais é um apoio com que elas tenham que contar nós para concedermos esse apoio temos que ter condições para medir qual é o impacto quantos visitantes vêm aos museus quantas pessoas das escolas beneficiam na sua educação da intervenção de instituições culturais quantos séniores são mantidos ativos porque podem participar de atividades culturais quer na visita a museus quer na assistindo a atividades performativas portanto nós temos que medir o impacto dos apoios que damos na sociedade mas isso não é um problema de lucro e prejuízo é um problema qual é o impacto na sociedade mas o setor mas o setor tem que fazer as suas contas não é imagino eu porque não é só o impacto social há um impacto econômico nós só apoiamos instituições sustentáveis porque não é possível não é desejável estar a manter uma relação de longo prazo com instituições que a meio desse prazo que se definiu param porque não são sustentáveis portanto tudo isso tem que ser medido e vemos com muita satisfação sobretudo nos apoios mais relevantes que concedemos uma grande preocupação das instituições culturais como é o caso de Serraldes ou como é o caso por exemplo da Casa da Música terem planeamentos estratégicos planos orçamentos contas e apresentação de tudo aquilo que tem a ver com a sustentabilidade das instituições agora o impacto na sociedade é o que tem que ser medido e é o que temos que ver eu já tenho aqui duas perguntas uma pergunta aliás de um espectador antes disso só queria ir e peço para ser sucinta doutora Ana Pinho esta questão do financiamento de Serraldes é um a situação de Serraldes em termos financeiros antes da pandemia era uma uma boa fundação lá está eu digo em termos de retorno ou em termos de impacto económico ou seja a cultura e acredito que da forma que está a ser gerida pode gerar riqueza para o país e neste sentido alavancar a recuperação de Portugal eu peço desculpa porque eu saí durante uns minutos mas já voltei não ouvi muito bem não ouvi o que se passou entretanto mas respondendo à sua pergunta Serraldes tem uma situação tem um contributo do Estado minoritário importante mas minoritário e tem uma como eu disse também no início uma grande porcentagem de receitas próprias no seu financiamento para além de também um contributo importantíssimo de Mecenato como aliás estava a ouvir o doutor Santos Silva referir e que é fundamental para o nosso financiamento mas de facto é uma gestão que funciona sempre nesta pressão porque não tem não tem anualmente como acontece com outras instituições a grande maioria do seu financiamento assegurado isso tem vantagens e tem inconvenientes eu julgo que o facto do financiamento que é do Estado por exemplo não ser não ser muito insimilvado não ser superior a 90% como acontece no outro estado ou perto disso também faz com que as instituições tenham que ter mais dinamismo e tentar outras fontes de financiamento mas é evidente que a situação anteriormente já é uma situação sempre em que nós temos sempre que estar com enfim com as contas muito controladas ver muito bem o que é que se está a passar e agora uma ideia de razão quer dizer a partir do momento em que desaparece uma fatia importantíssima da receita que são as receitas próprias os custos e portanto nós não podemos mexer muito a parte das receitas os custos são é fundamental que eles sejam ainda mais controlados e arranjar formas de continuar a trabalhar com ambição e com grande visibilidade apesar desses cortes e há coisas que se podem fazer e que nós fizemos quer dizer uma coisa que por exemplo é relativamente fácil de fazer e que tem até lógica hoje em dia é por exemplo aumentar o período em que as exposições estão abertas até porque muitas vezes quando as instituições rodam muitas exposições têm exposições durante um mês dois meses o público não consegue sequer vê-las porque as pessoas têm hoje em dia muitas alternativas e muitas felicitações mas é uma situação complicada e espero que se possa que as instituições como Cerrados e outras possam também beneficiar dos fundos que vêm e que possam evidentemente ter um papel absolutamente complementar a outras estruturas que foram referidas pela senhora ministra outras redes Portugal Cerrados faz nomeadamente um trabalho muito grande por todo o país nós ainda o ano passado com cerca 30 a 35 municípios em cada ano em que organizamos exposições e outras atividades mas mesmo o ano passado apesar da pandemia mesmo com essas nós conseguimos realizar 22 exposições fora de portas e as exposições não são só exposições têm programas associados conversas conferências visitas portanto é uma atividade que é feita não só aqui mas por todo o país e também no estrangeiro em exposições que levamos fora de Portugal Amarilis perante aquilo que está a ouvir considera que este financiamento chega já se percebeu que não chega a todos os agentes culturais eles têm que ser sustentáveis acha ainda assim que fica muita gente de fora muitas instituições de fora e por outro lado pergunto-lhe e peço que seja resumida se também não acha que o setor sofre um pouco do mal da subsidiodependência eu vou ser sucinta mas vou pedir para voltar um pouco ao assunto anterior para responder e para assinalar que ficou nítido de que esta questão do problema laboral no setor não está ainda a ser encarado de frente ou que de facto há estas posições diferentes ainda só explicar que os obviamente profissionais liberais dentro desta área logo os autores um cenógrafo com um ateliê etc mas dos 130 mil que nós estávamos a falar não estamos a falar da maioria nós temos por exemplo agora ainda o caso de um técnico da Casa da Música que foi agora integrado na Fundação que trabalhava regularmente era o funcionário da Casa da Música desde a inauguração da instituição e nós sabemos que a flexibilização também não é a flexibilidade ela é totalmente possível com o contrato de trabalho desde 2008 existe uma lei que permite que na cultura os contratos a termo sejam sem limites de sucessões e renovações portanto o argumento da flexibilidade também não é convincente e temos a questão que é muito claro na lei no código laboral no artigo 12º que eu sei de cor que ando também a tentar informar os meus colegas dele como é que é a presunção do contrato de trabalho ou não portanto isso está muito claro na lei nem é motivo de discussão o que é preciso é mudar então a realidade e temos também a perceber que isso é muito importante para regulamentar o trabalho ainda a questão do financiamento na nossa perspectiva quando estamos a falar de política cultural estamos a falar de uma de uma política pública estamos a falar de financiamento a atividades culturais com caráter público quer seja numa instituição que não tenha mais de 50% de financiamento direito do Estado quer seja em instituições do próprio Estado estamos a falar de políticas públicas e estamos a falar de objetivos públicos portanto a questão da subsídia ou dependência não cabe muito isso para mim não faz sentido se estamos a falar de política pública falar de subsídia ou dependência porque o que o Estado faz é financiar atividades culturais também não dizemos que os professores são subsídial dependentes portanto é uma lógica que para nós não faz muito sentido agora sobre o montante do financiamento do orçamento do Estado eu acho que não há ninguém que não reconheça que ele poderia ser maior e ele tem de ser maior no sentido é fundamental nós temos um problema de qualificações no país é generalizado todos os economistas da direita à esquerda reconhecem que há um problema de qualificações no país e a política cultural é em grande medida uma política de qualificação das pessoas e de cidadania também e isso são coisas fundamentais num país qualificação educação cidadania poucas coisas serão tão importantes portanto obviamente que o investimento na cultura que vai potenciar tudo isso tem de ser maior até porque nós vemos depois nos relatórios europeus que nós temos um déficit de participação cultural em comparação ou seja os portugueses vão menos a espetáculos ao vivo vão menos a exposições do que o resto dos cidadãos europeus então temos de correr atrás e é muito importante o financiamento aumentar e saber o que é que nós queremos com este financiamento por exemplo estava Ana Pinha a dizer uma coisa muito interessante dos museus das exposições estarem mais tempo para mais pessoas poderem ir ver mas nas artes performativas neste momento deparamos-nos com então agora com um overbooking das salas com tudo que foi adiado nós deparamos-nos com os espetáculos que estão a maior parte das vezes apenas um fim de semana em cena e os concertos também geralmente é uma vez em cada cidade portanto é preciso mais financiamento para as pessoas poderem aceder porque hoje em dia nós notamos que ainda há uma certa elitização das atividades culturais e para combater isso é preciso naturalmente financiamento porque nós eu acho que o objetivo da política cultural é eu acho que não está na Constituição da República não é promover o direito do acesso à participação e à fruição cultural e obviamente se deixarmos para os mecanismos de mercado esta oferta obviamente que quem vai aceder é apenas quem pode e quando estamos a falar da política de qualificação acho que não podemos operar dessa forma vou agora passar então vou agora acrescentar uma coisa um segundo só para responder só uma questão eu acho que devíamos mesmo acabar de falar do termo subsídio ou dependência porque só queria retomar aqui para dizer claramente acho que não devemos falar retomando um pouco só a ideia que eu disse que é se nós colocarmos a cultura como o eixo central do modelo de desenvolvimento económico e social estamos sempre a falar de investimento público e é exatamente isso que nós temos que colocar naquilo que é a nossa visão sobre o papel da cultura num determinado país é um pilar essencial do modelo de desenvolvimento económico e social que queremos se assim é da mesma forma como a educação também é então temos que falar em investimento na educação e investimento na cultura como falamos com tantas outras áreas eu só queria deixar esta nota que me parece importante fazer a sua pergunta relativamente à pergunta do espectador que acabo de receber João Pedro pergunta cabe de facto ao Estado assumir a globalidade dos apoios a uma atividade que em muitos casos funciona de forma autónoma e sem assumir a sua quota parte de contribuições para o bolo comum que é a segurança social não sei Sra Ministra se quer responder se bem percebo a questão a questão parece-me ter dois planos diferentes um plano de investimento ou de apoio à atividade à atividade das entidades e depois a parte da segurança social que é uma dimensão daquilo que é a minha participação individual digamos assim para aquilo que refere-se com o bolo de todos e talvez focando na questão que me parece aí central naturalmente todos temos que contribuir para aquilo que é digamos assim o nosso sistema comum o sistema de segurança social que é o que o secretador refere-se e é exatamente nesse sentido que a discussão pública que neste momento corre sobre o estatuto do profissional e o trabalho que fizemos ao longo de neste momento já há quase um ano é precisamente na dimensão de determinar que os profissionais de um setor que têm uma natureza muito particular que aquilo que contribuem tem como retorno um nível de proteção social que hoje não têm a Marilis há pouco referia que os trabalhadores independentes não têm acesso ao designadamente ao que se chama como subsídio de desemprego com a associação de atividade no termo técnico e isso é de facto uma realidade que nós precisamos de alterar mas precisamos de alterar na lógica de eu contribuo com parte do meu rendimento para aquilo que é digamos assim o meu sistema comum e depois também naturalmente tenho direito como qualquer português como qualquer cidadão que contribui a um nível de proteção social que hoje em dia não é adequado à realidade laboral é preciso perceber bem isto o que nós estamos aqui o que nós estamos a trabalhar não é para dar para dar resposta a esses ouvintes não é dar proteção social a quem não contribui de tudo eu permito mesmo combater muito assertivamente essa ideia porque é exatamente o oposto o que é importante é que aqueles que já contribuem e aqueles que vão continuar a contribuir tenham uma natureza ou tenham uma forma de proteção social que seja adequado à sua situação de trabalho e portanto que os proteja na eventualidade de não terem essa atividade e esse naturalmente é o caminho que estamos a fazer Outra pergunta que entretanto surgiu Ana Silva pergunta a pandemia trouxe mudanças significativas em vários setores da sociedade designadamente no trabalho quais são as grandes mudanças que identificam na área cultural mais do que no trabalho refiro a própria produção artística cultural Sra Ministra dirijo-lhe a primeira parte relativamente à questão do trabalho e se calhar a Marilis a segunda parte das mudanças em termos de produção artística e cultural A relação do trabalho como referiu temos de vindo a falar ao longo deste programa há naturalmente um reconhecimento e uma maior visibilidade daquilo que é digamos a relação laboral que é muito fala-se muito tem-se falado muito no espaço público do intermitente nós temos procurado falar mais da descontinuidade do trabalho a realidade a realidade sociológica se quisermos do trabalho cultural em muitas áreas é a realidade da descontinuidade portanto não tem a mesma continuidade que muitos setores provavelmente a cultura será talvez um setor que tem mais especificidades naquilo que é as condições de trabalho pela própria natureza do trabalho artístico isto não tem a ver com os vínculos tem a ver com a forma como eu desempenho uma determinada atividade intermitente por assim dizer não foi esse o ponto que eu quis referir eu não tenho referido intermitente porque acho que não é um termo adequado é descontinuidade ou seja alguém que é ator ou atriz naturalmente ao longo de 12 meses vai ter várias provavelmente peças de teatro ou vai participar em diferentes produções audiovisuais e isso é a forma como naturalmente eu desempenho a minha atividade faz parte daquilo que eu sou naturalmente e portanto essa descontinuidade é diferente da forma como qualquer um que nós que estamos aqui nesta conversa trabalha e portanto essa é a forma como nós tornamos a pandemia tornou tudo mais visível não só a grande instabilidade e a prescaridade como referiu a Marilis mas também tornou mais visível e mais evidente aos olhos de todos esta natureza da descontinuidade que se calhar nós não pensamos quando alguém que nos possa estar a ouvir vê um ator ou uma atriz numa determinada produção ou no teatro se calhar não pensa conscientemente porque naturalmente não se desafia a si próprio a pensar que já viu aquela pessoa no mês anterior numa outra peça e portanto isso significa a tal descontinuidade e é exatamente para essa realidade que temos que trabalhar para ter um estatuto não só do ponto de vista da regulação do trabalho mas também da proteção social e isso julgo eu na minha perspectiva foi algo que com esta pandemia ao se tornar muito mais visível e muito mais evidente de alguma forma força-nos julgo eu eu sinto isso como responsabilidade a não deixar passar este momento mais uma vez sem resolver esta questão que tem demasiados anos em Portugal para resolver e este é o momento para resolver agora em relação ao estatuto eu penso que ele está em consulta pública até 17 de junho portanto ainda pode receber contributos por assim dizer Amarilis relativamente às alterações provocadas pela pandemia na produção artística e cultural teve impacto? Houve mudanças? Sim com certeza em primeiro lugar a própria crise fez com que o trabalho parasse é importante saber que obviamente há estruturas e trabalhadores e artistas que conseguiram continuar a trabalhar mas há outras pessoas que simplesmente não conseguiram continuar a trabalhar portanto em primeiro lugar há uma paralisação do trabalho e há pouco falava dos dos déficits de participação cultural e é eu acho que ainda talvez seja cedo para fazer um balanço mas a paralisação de uma série de projetos até de mediação cultural de participação a paralisação dos espetáculos ao vivo e dos eventos essa paralisação tem efeitos muito graves na participação cultural nos esforços de chamar os públicos aos teatros também aos museus porque há projetos nomeadamente educativos com crianças que eles tendo parado é quase uma pode ter sido uma geração de espectadores que se perdeu portanto é preciso ir fazendo este balanço também desse impacto da da pandemia o digital o digital não compensou agora já não se usa a chamada formação de públicos mas também foi aqui falado sobre a quantidade de trabalhos artísticos que costumavam ser feitos ao vivo e que passaram a ser feitos online com todo o mérito mas eu acho que é importante nós nunca nos esquecermos que não são experiências que se substituam umas às outras eu experimentei ver vários espetáculos a minha área é o teatro sobretudo experimentei ver alguns espetáculos de teatro na televisão e muitas vezes nem sequer é possível porque há por isso é que a diversidade da oferta cultural e do investimento público por causa disso também é fundamental porque é completamente diferente a concentração que eu preciso para ver uma série da Netflix por exemplo e a concentração que eu preciso para ver alguns espetáculos de teatro que são muito mais complexos muitas vezes muito mais interessantes também e obviamente que não tendo não tendo a experiência da sala de espetáculos muitas vezes não se não se não se não se pode sequer comparar e muitas vezes eu pensei que mais valia se calhar esperar um bocadinho obviamente que depois tivemos de fazer muitas coisas online até para dar seguimento à economia para se poder pagar os cachês para se poder pagar aos atores mas acha que isso vai continuar ou vai terminar essa tendência pelo digital já percebi que não partilha muito não gosta muito mas acha que é uma tendência que veio para ficar eu acho que há experiências muito interessantes por exemplo se nós pensarmos não é a minha área mas se pensarmos no audiovisual e no cinema no geral nós temos de facto uma quantidade de pessoas que nunca fizeram cinema na vida que nunca fizeram audiovisual na vida que passaram a fazer tem uma lá está uma série de colegas das artes performativas que muitas vezes até com propostas interessantes de parceria entre as pessoas das artes performativas e pessoas do cinema mas muitas vezes quase de forma autoridade das pessoas das artes performativas a ingressarem no audiovisual e no vídeo e isso também artisticamente traz riqueza não é? porque são outros olhares sobre o audiovisual e sobre o cinema mas não sei se é bom nós pensarmos nessa substituição eu penso que não eu acho que a diversidade é é fundamental e a presença em conjunto e mesmo no cinema a presença na sala de cinema também não não se substitui com a com a com a visualização de filmes em casa portanto há esta tendência e mas eu espero que não venha para ficar claro que há uma parte positiva que é bom claro por exemplo ouvimos a doutora Ana Pinho é bom fazer bons registros ouvimos a doutora Ana Pinho por exemplo causa do arquivo não é? sim mas centrar-nos nisso não sei se é bom doutora Arturo Santos Silva eu gostava de colocar-lhe uma questão que era a questão do papel das fundações veria com com bons olhos se houvesse uma não sei se efetivamente há mas se houvesse uma maior ligação e coordenação entre as diversas fundações existentes no país de modo a que juntas pudessem ter uma estratégia de apoio à sociedade e à cultura enfim aos diversos setores eu acho que há essa essa cooperação entre fundações há muitos projetos ou que de uma fundação que são financiados por outra fundação é o caso por exemplo da fundação lá a caixa no apoio ao programa da música da fundação o Benkia ou projetos em cooperação temos por exemplo através da IART fazer inclusão social temos também uma colaboração com a fundação Rubenker mas infelizmente em Portugal o movimento fundacional ainda está muito longe de atingir níveis normais como tem atingido noutros países e não só por ação na área social como por ação na área portanto cultural agora para mim a cooperação só a cooperação conseguida só vai dar mais eficácia aos apoios portanto não temos dúvidas nenhumas em Espanha a fundação lá a caixa tem oito centros de atividade cultural tem oito em todo o território tem oito caixa fórum onde se desenvolvem atividades diretas onde se desenvolvem conferências onde há atividades performativas além de atividades museológicas disposições cá em Portugal nós defendemos que não devíamos ter esse tipo de solução e termos uma grande colaboração com outras instituições num caso são associações no outro caso são fundações no outro caso são museus do Estado no outro caso são museus de iniciativa do poder local e portanto nós temos uma colaboração estreitíssima com fundações que têm atividades diretas ou com fundações que têm atividades mais genéricas e tal como na ciência na educação superior é muito importante a colaboração entre cientistas ou entre académicos nas suas atividades centrais também na área cultural mais massa crítica mais dimensão permite ir mais longe e a colaboração é muito importante e vê com bons olhos a sugestão da senhora ministra de tornar complementares a ação do Estado e das fundações aquilo isso existe a senhora ministra diz e tem toda a razão e existe essa colaboração eu acho que nós temos dois casos são dois casos que eu conheço desde a origem em que há um apoio importante na infraestrutura que o Estado proporcionou o caso de Serralbes o Estado comprou um terreno onde a fundação se instalou e que tinha uma casa com características arquitetónicas únicas a Casa da Música o Estado tinha um equipamento e tinha uma orquestra que financiava totalmente e o que se conseguiu através de fundações que foram criadas e que tiveram parcerias do Estado do poder local e de empresas assegurar uma solução público-privado muito virtuosa porque o Estado viu reduzidos no caso de Serralbes viu nascer uma instituição que tem um papel único no nosso país e que é um exemplo que é um caso de estudo a nível europeu no caso da Casa da Música o Estado reduziu a metade os encargos que tinha com duas estruturas que estavam nas suas mãos e transformando-as numa fundação conseguiu isso e há um diálogo estreitíssimo num caso e no outro com o Estado e com as entidades que se associaram a estes projetos e eu acho que isso é um caminho que deve ser tentado e desenvolvido que infelizmente não foi possível noutros pontos do país nomeadamente em Lisboa conseguir casos testes mas eu espero que se venham a conseguir porque serão soluções que vão alavancar a capacidade de intervenção do país o caso por exemplo de Serralves como foi vindo são empresas e são e ao poder local são câmaras foram atraídas para Serralves câmaras de todo o país que hoje têm atividade cultural própria com a ajuda de Serralves que de outra maneira também dificilmente teriam e a Casa da Música por exemplo é a mesma coisa também desloca as suas estruturas para fazer concertos para fazer espetáculos noutras áreas do país com benefício para todos porque uma coisa como disse é estar em casa a ver em streaming um concerto outra coisa é viver o concerto como disse e como disse a Marilis poder participar diretamente no teatro por exemplo isso é fundamental pode ser que se consiga o sentido que temos de estar a participar num espetáculo é até muito diferente do cinema no teatro nós sentimos parte mais do que no cinema Soutor estamos a cinco minutos do fim e portanto eu vou agora fazer uma pequena ronda por todos os convidados e a pergunta é muito simples e é igual para todos é para esta retoma da economia agora que a vacinação vai começando a dar os seus efeitos gostava de começar por si Sra. Ministra o que é que é para si prioritários aqui para a frente para a cultura deixa-me só já agora estamos a acabar só para agradecer este debate porque acho mesmo importante que possamos debater o futuro neste caso mas também o presente do setor da cultura e é mesmo importante do ponto de vista daquilo que perspectivamos para o futuro da relevância da cultura como eixo central da vida em Portugal do ponto de vista do futuro aquilo que nós aquilo que me parece e que temos procurado fazer é manter esta linha que tentei no início sintetizar no fundo ter sempre presente que precisamos todos os anos progressivamente aumentar o nível de investimento público no setor da cultura fazendo progressivamente ano após ano sabendo que partimos de uma base baixa e portanto temos que subir mais rapidamente que muitas outras áreas de política pública fazemos sabendo para onde ou onde é que esse investimento é importante que seja colocado que seja digamos assim que permita alcançar objetivos que temos como ter mais oferta cultural em todo o país como aqui se falou ter maior nível de coesão territorial e social através daquilo que estamos a fazer de investimento público na cultura perceber e compreender que o investimento público na cultura tem uma dimensão muito importante de impacto económico e social muito frequentemente nem sempre falamos mas o setor cultural tem uma enorme dimensão de empresas que são muito importantes para o setor cultural e que têm um impacto económico muito importante territorialmente só para dar um exemplo falamos pouco sobre isto mas naturalmente quando não é realizado um determinado festival num determinado território isso tem um impacto económico muito significativo nesse território do ponto de vista daquilo que significa para o comércio para o turismo para as próprias pessoas que lá vivem portanto a cultura tem uma dimensão de impacto económico que é muito muito relevante e portanto o caminho que temos que fazer é este caminho de aumentar o investimento público estruturar as medidas de política pública da cultura sabendo que esse investimento vai estar com este objetivo para estruturar maior oferta cultural em todo o país e mais entidades artísticas e poder dar mais condições às empresas de trabalhar nesse setor para poderem atuar nesse setor e algo muito importante que aqui também foi falado alargarmos esta rede de complementariedades ou de parcerias entre as várias entidades porque deixe-me só terminar com esta nota o doutor Artur Celos Silva falou no caso das fundações mas é muito importante também já agora dar o outro exemplo há muitos festivais ou há muitos acontecimentos pelo país de teatro de música de artes visuais que muitas pessoas se calhar não conhecem os seus nomes mas que têm apoios do setor público têm investimento público têm investimento de fundações ou seja a fundação La Caixa ou muitas outras investem em determinadas estruturas artísticas que muito frequentemente podemos não conhecer mas que é fundamental esse investimento público até este alargar de parcerias é muito importante terminando muito foi exatamente desta razão aliás que alterámos a lei do mocenato cultural este ano precisamente para poder criar melhores condições para as entidades artísticas do setor privado poderem elas próprias também receber investimento de fundações com retorno dos benefícios fiscais mas também para que consigamos como dizia o doutor Santo Silva criar mais condições para que mais fundações ou mais parceiros privados complementem a ação de investimento público porque isto só fará alargar a rede de oferta cultural e de qualificação como dizia Amarilis em todo o território e é nesta complementariedade que vemos este futuro mais investimento políticas mais estruturadas maior complementariedade colocando a cultura como um pilar central do modelo de desenvolvimento económico social que queremos para o país Doutora Ana Pinho peço-lhe para ser mesmo muito sucinta como é que vê o futuro em termos de prioridades qual aquela que para si é fundamental assegurar Me permite eu queria só reforçar que de facto esta é uma oportunidade única para nós fazermos todos passar a mensagem que a cultura que na cultura a cultura não é uma atividade dependente de subsídios mas sim uma atividade em que uma área e um setor em que se deve investir o que é fundamental para o desenvolvimento das pessoas eu acho que se há algo que a pandemia nos mostrou a todos é que a cultura de facto permitiu que as pessoas no contexto do encerramento quando tinham que estar em casa foi a cultura que muitas vezes permitiu que as pessoas se focassem se subsistisse e portanto foi precisamente ver a humanidade confrontada com procurando na música na pintura nas artes performativas na literatura no cinema enfim a força para continuar e para resistir portanto eu acho que é uma se há muita gente que ainda não assumia isto acho que foi um momento importante para todos percebermos para toda a gente percebermos considero de facto que é fundamental que este apoio que os apoios do Estado sejam continuem sejam reforçados e nomeadamente em relação às fundações por exemplo é um facto como referiu o doutor de Santos Silva que as fundações e por exemplo no caso de Serravos multiplica por muito o dinheiro que o Estado aqui coloca em buscar a privados o dinheiro para ajudar no serviço público que desempenha a lei do mecenato foi alterada eu julgo que em relação ao mecenato de particulares ainda há caminhos para se fazer melhor e para se chegar ao nível de outros países nomeadamente os Estados Unidos tem uma lei do mecenato bastante atrativa nessa relativa a particulares só mesmo para terminar eu concordo completamente com a Maria Ligas em que o online é uma solução transitória aquela que é possível quando não se pode fazer de outra maneira mas temos todos que tentar logo que possível fazer espetáculos nos locais nós aqui Serravos também tem muitas não só exposições mas muita atividade temos serviços de artes fumativas e muitas vezes o que fizemos foi usar o espaço do parque porque também temos essa possibilidade para o fazer no entanto julgo que no futuro nós temos que estar atentos a questão do online não é só não é só importante em termos de programação eu acho que vai ser fundamental estarmos sempre atentos nomeadamente as instituições por exemplo mas outras enfim todas as estruturas é muito importante a experiência do visitante portanto o online é importante para isso e o digital é importante para isso porque julgo que ao contrário do que passou nos últimos anos no futuro não é só importante aquilo os projetos a programação que está disponível mas tudo o que toda a chegada do visitante a forma como se podem comprar bilhetes como se pode estar em espaços bem desenhados para que não haja concentração de pessoas enfim tudo isso é importante e temos todos que estar muito atentos a isso e ver o que é que podemos fazer para melhorar o nosso posicionamento nessa área Maria Liz Felizes vai ter que então agora é que vai ter que resumir mesmo porque já estamos a queimar o tempo o que é que gostaria ou ambicionava para o futuro Te queria agradecer muito o convite e felicitar este debate acho que foi muito interessante eu vou eleger como prioridade porque ainda estamos a sofrer muito com licença desculpe ainda estamos a sofrer muito com as consequências da pandemia eu acho que é prioritário olhar e valorizar o trabalho e dar boas condições de trabalho e condições legais não é cumprir a lei do trabalho neste setor porque não não há razão nenhuma para não para não ser cumprida a lei neste setor isso vai ser fundamental para melhorar as condições da própria produção artística e cultural quanto às políticas públicas eu acho que é muito importante definir objetivos definir estratégias tanto a nível nacional como a nível local ver-se que há muita discricionariedade nas políticas nós já fizemos o balanço de que as medidas por exemplo do plano de recuperação serem tão focadas nas obras não é? na construção civil mais na construção civil do que na cultura obviamente que é importante valorizar o património mas achamos que é importante já estamos na hora de superar a política do betão na cultura temos de encher os equipamentos culturais de gente e de atividade portanto acho que definir objetivos definir estratégias e depois obviamente elas só vão ser possíveis se houver um maior investimento público que ele tem de continuar a crescer e tem de crescer muito mais porque neste momento não há de facto uma política cultural popular de acesso generalizado e tem de passar a ver Doutor Artur Santos Silva para terminar rapidamente Muito bem primeiro acho muito importante o trabalho que tem sido feito pela senhora ministra de aumentar o esforço do Estado na cultura mas não podemos estar convencidos que isso pode acelerar temos que ter um programa há quatro cinco anos para ver se atingimos os valores médios da União Europeia que são ligeiramente acima de um porcento do PIB e nós estamos em 0,6% do PIB mas não é possível fazer isso de um ano para o outro porque nós continuamos com importantes e condicionantes restrições financeiras em segundo lugar acho fundamental atrair mais filantropia mais parceiros privados para o fomento da cultura e como disse a senhora doutora Ana Pinho se houve progressos importantes no que respeita à fiscalidade do mecenato de empresas penso que é preciso sermos muito mais arrojados na atração de financiamento de pessoas físicas e os grandes muitos dos grandes mecenas nos Estados Unidos são pessoas não são empresas são pessoas porque há um regime fiscal muito favorável era isso que também era necessário que se conseguisse em Portugal para atrair não só mais empresas para o mecenato como mais pessoas para uma ação solidária que é fundamental para a promoção da cultura e para o progresso da sociedade e chegamos ao fim desta primeira conferência do ciclo retomar Portugal a todos agradeço terem aceitado o convite para debater a cultura a próxima conferência terá como tema a educação boa tarde boa tarde e obrigada e obrigada a todos Legenda Adriana Zanotto